Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai aprender como abrir negócios durante a crise eu vou falar aqui de 5 oportunidades de negócio que são completamente diferentes que você vê nos outros canais e em outros vídeos porque esse canal é muito mais inovador pelo menos eu acho, vamos lá pessoal, antes de começar você vai ver o nosso conteúdo exclusivo no canal novo que a gente tem, o canal para empresários um vídeo muito legal sobre remarketing no Instagram e no Youtube se você não conhece estratégia de remarketing, você está deixando dinheiro na mesa e também para quem pediu o nosso canal novo de teologia já temos quase 300 assinantes e o canal de empresários já passou de mil assinantes olha só que legal, muito obrigado então não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e também assinar esse canal se você ainda não assinou, assina agora esse negócio vamos lá gente, primeira oportunidade de negócio que é muito legal primeira oportunidade é ansiedade como assim a ansiedade? gente, ansiedade é o mal do século todo mundo está ansioso, está todo mundo com medo da vida, com medo do futuro todo mundo tem medo o tempo todo, isso não faz o menor sentido porque a gente precisa trabalhar todo dia para pagar as contas todos os dias e nada muda, com crise ou sem crise vai ter boleto então não faz sentido você ter medo de alguma coisa porque meu amigo, você tem que enfrentar a vida diariamente você acorda e você tem que matar um leão não tem o que fazer, não existe escapatória não tem opção, se você é pobre, se você é rico, tanto faz você vai ter que matar um leão por dia todo mundo tem que matar, pode acreditar, pode apostar todo mundo tem que matar, posso te garantir isso então vamos lá, a ansiedade é algo que deixa todas as pessoas preocupadas você pode ganhar dinheiro com isso de várias formas a mais óbvia, é claro, se você for um psicólogo se você for um psiquiatra mas vamos pensar que em outras coisas você pode estar oferecendo vamos colocar que você, no seu ciclo de amizades você gera um conteúdo que mostra que você é uma pessoa que conseguiu superar a ansiedade ou seja, a pessoa não precisa necessariamente ter um diploma ser uma referência formal naquele assunto a partir do momento que as pessoas te enxergam como é, chegou se você chegou num lugar onde elas gostariam de estar elas vão comprar o seu produto inclusive uma crítica que eu tenho para fazer aqui tem muita gente que compra cursos mirabolantes de marketing digital que o cara vai te ensinar a vender 200 milhões de dólares por ano que é totalmente fora da realidade estou falando isso para vocês porque eu já fiz alguns cursos do cara que é um gestor de tráfego multimilionário e na hora que você vai fazer o curso o cara fala que você tem que gastar 600 reais por dia aí você pode falar cara, mas aí dá para você adaptar o seu negócio não, não dá para você adaptar o seu negócio porque o cara ensina uma coisa eu fiz essas aulas, tá bom? que você tem que fazer, sei lá 50 campanhas dentro do Google Ads 30 campanhas dentro do Facebook Ads que são estratégias para quem tem um e-commerce para quem tem uma startup de sucesso mas para 99% das empresas não serve para nada e é por isso que eu te falo cara, procura algo que seja para o seu tamanho algo que seja para o seu patamar e aí quando você quiser chegar um pouco mais longe por exemplo, você está aqui, tá bom? você está aqui você quer chegar aqui então você procura algo que te traz aqui uma pessoa, um mentor, um curso online depois você pega um curso online que traz você para cá, tá bom? e o que eu mais vejo, o cara está aqui ele quer fazer, ele quer um mentor aqui ele quer um curso online aqui então perceba que existe um espaço monstruoso daqui até aqui que você pode estar criando milhão de cursos para milhões de públicos ou seja, se você não especializa em marketing digital para mim, que tem um curso que tem uma empresa de marketing digital eu te garanto que você é um especialista para milhares ou milhões de pessoas que não chegaram onde você conseguiu chegar então você não precisa chegar no topo da pirâmide se você tiver cliente, se você ganha dinheiro com isso você já é diferente da maioria das pessoas e você pode estar ensinando isso, tá? então ansiedade, gente a gente está falando aí, ó você pode estar ganhando dinheiro falando de ansiedade em relação à alimentação a estilo de vida a comportamento relacionamento cara, relacionamento a gente imagina agora nesse momento numa crise relacionamento a quantidade de pessoas que estão separando pessoas que estão em depressão pessoas com problema com os filhos com os cônjuges com o namorado não consegue pegar ninguém imagina, gente a quantidade de problema que a gente tem aí para a gente poder estar aproveitando e ganhando dinheiro, tá? e aí eu estou te falando assim ansiedade, né? é o nome do negócio mas, cara, tem uma abertura para milhões de negócios você pode ficar milionário se você focar nessa parte de ansiedade só para relacionamento então pensa nisso, cara é um excelente negócio negócio número 2 espera aí que eu fiz uma colinha aqui, né? porque senão eu não vou lembrar de tudo, né, pessoal? também, né? a próxima aqui vamos lá vender, cara vender vamos lá para quem não sabe eu fui dono de uma franquia americana chamada RIMAX, né? que é uma franquia do mercado imobiliário e aí a gente teve lá centenas de corretores trabalhando na nossa empresa durante 5 anos, né? a gente foi dono dessa franquia e o meu antigo sócio ele é dono até hoje não, ele não tem mais a franquia mas ele continua com sendo dono de uma imobiliária, né? e aí eu vou te falar uma coisa, cara o negócio está tão bom no mercado agora, né? no momento de crise porque tem muita gente sem dinheiro tem muito empresário precisando, né? de ter, por exemplo ele quer pegar o imóvel dele precisa de uma avaliação do imóvel dele para estar fazendo empréstimo para o negócio dele então esse mercado de vendas o mercado imobiliário, tá? ele está com muitas e muitas e muitas oportunidades e eu digo assim muitas áreas de vendas vou dar exemplo gente vendendo negócio gente vendendo imóvel surgiu para mim aí três oportunidades que me ofereceram para estar vendendo o negócio, tá? e aí eu te falo cara, não é mais o meu core business, né? eu ganho grana hoje com a marca digital isso é o meu foco principal tá bom? e a gente tem uma escola de investimentos mas isso é um outro papo mas assim o meu core business hoje que representa grande parte do meu faturamento é essa minha empresa, né? de marca digital então assim, cara não está no meu radar isso, tá? mas está tendo tanta oportunidade que você fica assim você fica e fala cara, será que não vale a pena, né? eu sei como fazer isso, né? trabalhar um pouquinho você ganhar uma grana que dá um retorno muito alto, né? então eu te falo cara, tem muita coisa para você ganhar dinheiro aí para você estar vendendo, tá? tem muita oportunidade porque nesse momento tem muita gente precisando de dinheiro e aí o que acontece, gente? é uma coisa que eu aprendi, né? no mercado imobiliário que um dos principais fatores e mais fáceis de ganhar dinheiro é quando a pessoa está endividada porque a pessoa está desesperada para vender então se você pega, né? um imóvel você pega um negócio você pega sei lá o que de uma pessoa que pô, está precisando de grana ela quer vender de forma imediata porque ela precisa agora do dinheiro então ela precisa de liquidez a gente sabe que mercado imobiliário negócios eles não têm essa liquidez então a pessoa tem que vender mais barato, né? então fica muito fácil de vender e muito fácil de você ter um retorno financeiro próximo aqui na cola cara, estou ruim de memória estou lembrando aqui coisa rápida vamos aqui, o próximo próximo emprego gente, cara imagina agora a quantidade de oportunidade para quem trabalha aí com RH recursos humanos imagina os milhões e milhões e milhões de pessoas que estão desempregadas atrás de uma oportunidade de emprego imagina a quantidade de pessoas e como é que você pode estar ajudando essas pessoas a encontrar um emprego, tá? então assim isso é um mercado gigantesco no Brasil sempre foi grande imagina agora vou dar um exemplo aqui o LinkedIn o LinkedIn é uma rede que seria legal se ela fosse uma rede de empresários mas ela não é ela é uma rede de funcionários e principalmente uma rede de desempregados você tem as estrelinhas lá do LinkedIn que colocam lá bom dia e tem 800 likes mas em geral 99% das pessoas lá dentro é funcionário e muita gente desempregada então o LinkedIn é uma excelente rede para você estar ganhando dinheiro oferecendo produto oferecendo serviço tem muita gente desempregada você pode estar ajudando essa pessoa a arrumar um emprego a fazer alguma coisa para a vida dela para voltar a ter um recurso a ganhar dinheiro de volta e aí a gente vai para a quarta parte o quarto negócio que tem tudo a ver com isso meu nome é Roberto Pantorre e você está assistindo Investidor Anarquista e eu vou estar te convidando eu já falei também tem um conteúdo exclusivo lá no nosso Telegram e também no nosso Instagram tudo aqui na descrição tem tudo lá você vai adorar vamos lá gente o próximo que o próximo é bem legal que é negócios pessoal é a melhor época do mundo para abrir um negócio não tem época melhor para abrir um negócio do que essa época agora e aí eu vou te falar uma coisa quando começou a crise e toda essa confusão eu pensei cara eu tenho alguns clientes que eles por conta que eles estavam muito otimistas esperançosos em relação ao Brasil em relação ao futuro do Brasil é esperança que as pessoas tenham há 500 anos e nunca vai acontecer mas muita gente esperançosa dessa vez o Brasil vai dar certo meu amigo o Brasil nunca vai dar certo quem vai dar certo é você o Brasil nunca vai dar certo mas teve muita gente com essa esperança e que fez grandes investimentos antes de começar toda essa confusão então esse pessoal ficou numa situação muito difícil porque ficou endividado ficou sem capital de giro porque foi um momento que a pessoa estava investindo acreditando numa promessa de um país melhor e aí aconteceu tudo isso então esse pessoal ficou numa situação muito difícil agora para analisar se passaram vários meses milhares de negócios fecharam ou milhões sei lá no mundo inteiro foram muitos milhões de negócios fecharam para para pensar agora nesse certo momento é o melhor momento para abrir negócio porque todo mundo quebrou então assim você tem um mercado gigantesco para atender as empresas todas quebraram inclusive quando eu ando aqui em Brasília para vocês terem noção no mês passado quebraram 540 restaurantes em um bairro apenas um bairro pequeno que é o bairro da Asa Sul é muito restaurante é uma coisa absurda e aí na hora que eu passo de carro assim no bairro eu falo cara eu vejo um restaurante abrindo que o cara não sabia nada do que estava acontecendo o cara simplesmente pegou um ponto comercial começou a fazer uma reforma ele começou a fazer reforma e aconteceu tudo isso ou seja ele foi pego de surpresa mas o prazo de uma reforma no restaurante 3 meses 4 meses às vezes até mais do que isso então o cara começou e ele vai abrir agora vai abrir nesse exato momento que já passou um tempão de crise aí eu fico pensando cara esse cara tá numa situação melhor do que todo mundo porque para pra pensar metade não metade não 80% quebrou 20% a galera que vai se dar bem porque conseguiu sobreviver e agora está no mercado que tem muita demanda e tem pouca oferta então esse cara se deu muito bem agora imagina o cara que acabou de abrir negócio o cara que não teve que passar por toda confusão não teve que fazer suspensão não teve que torrar dinheiro o cara que acabou de abrir ele começou um negócio agora novinha em folha com toda essa demanda de mercado então cara abrir negócio agora é simplesmente sensacional na área de alimentação nem se fala porque quebrou tudo quebrou tudo então cara você tem um espaço gigantesco para você aproveitar e durante uma crise o melhor momento para abrir negócio gente porque está todo mundo quebrado todo mundo falido então você consegue pegar um ponto barato consegue comprar um negócio dos outros muito barato que a gente falou no primeiro ponto então tem muitas e muitas oportunidades então agora é a hora e aí o ponto número 3 da galera desempregada tem milhões de pessoas desempregadas então está muito fácil de contratar a gente está todo mundo aí tem muita gente para trabalhar você pode criar mil modelos de negócios esquece restaurante esquece restaurante imagina algo que você consegue pagar de maneira comissionada a quantidade de pessoas para trabalhar desesperadas atrás de um emprego de ganhar dinheiro então cara é um mega negócio e agora claro o último é sempre o melhor o final é sempre o melhor que é o que gente vamos lá o iFood então você pode abrir um restaurante para abrir um negócio e o iFood hoje está uma grande oportunidade no mercado mas o iFood de que forma a gente está primeiro da forma mais simples se você é garoto moleque você pode simplesmente fazer entrega para os aplicativos iFood Uber Eats Rappi tem um milhão é uma forma de estar ganhando uma grana durante a crise porque está tendo muito mais entrega as pessoas estão muito mais atrás de consumir online porque estão morrendo de medo e assim por diante então cresceu muito esse consumo só que esse consumo como foi dito antes todo mundo que fazia parte do mercado tradicional e que o delivery ele era apenas ao complementar essa galera toda quebrou todo mundo quebrou quem foi a galera que sobreviveu no delivery foi a galera que já o delivery já correspondia a uma grande parcela do negócio todos os meus amigos donos de restaurante que era 100% delivery ou o delivery respondia por grande parte do faturamento eles nadaram de braçada porque cara eles já sabiam como é que funcionava e eles conseguiram inclusive aumentar a base de clientes agora galera o restaurante lá que não tinha delivery ou então o restaurante que começou a trabalhar com delivery o cara se deu mal se deu mal porque o faturamento dele foi pro ralo e o delivery não foi capaz de pagar as contas dele do dia a dia e aí fica uma dica aqui fundamental pra você meu amigo você tem que estar sempre preparado sempre preparado vou dar um exemplo aqui pra você você chegou aconteceu toda essa confusão cara eu vou ganhar grana eu vou importar equipamentos médicos aí o que você vai fazer amigo você não sabe importar você não sabe como é que é o esquema lá do porto de santos você não conhece ninguém na china você não sabe de nada tá ligado você não sabe de nada aí você vai chegar saco vai demorar dois meses pra você conseguir fazer alguma coisa geralmente demora seis meses pra importação aí vamos supor que você consiga fazer algum tempo recorde chega no porto fica encalhado lá a polícia para a sua carga mesmo que seja legal cara burocracia brasileira resumindo cara você não tá preparado você não entende do negócio você quer ganhar uma grana ali de forma fácil e você vai quebrar a sua cara porque você não tá preparado né e aí eu te falo que o cara que já faz isso há muitos anos na hora que chegou essa oportunidade ele pegou na hora a oportunidade ele falou assim ele fez uma ligação pra China falou brother pega os equipamentos médicos chegou em 15 dias vendeu pra todo mundo ficou milionário agora você que vai ter que começar do zero meu amigo senta e chora tá bom então assim sempre esteja preparado agora legal vamos abrir o negócio como a gente abre o negócio aí eu vou te dar uma oportunidade legal tá bom que é o nosso curso que a gente criou que é pro iFood a gente criou ele tem uns 3, 4 meses baseados nos meus mais de 20 clientes restaurantes a gente conseguiu dobrar aumentar muito as vendas deles no iFood então eu vou deixar o link pra você conhecer esse curso do iFood que é bem legal e aí é bom pra você que tem um restaurante é bom pra você que tá começando um restaurante e é bom pra você que quer abrir um restaurante e ganhar dinheiro com delivery é isso aí pessoal até mais é isso aí é isso aí é isso aí